E está em financiamento no Catarse a publicação O Homem que Ri, um livro sobre os 80 anos do vilão Coringa. A obra é organizada pelos youtubers dos maiores canais brasileiros sobre o Batman. O livro conta com a participação de dezenas de jornalistas, pesquisadores, quadrinistas e outros amantes do universo DC Comics. Por R$ 56,00 você ajuda o projeto e garante o seu exemplar do livro com entrega prevista para junho. Se você ainda não tem o Cavaleiro das Trevas, o livro sobre o Batman pode comprar o kit com os dois livros por R$ 112.